Quando chegou, isso era, eu ainda estava no colegial, aí chegou a época do vestibular, eu prestei psicologia, aí vou fazer psicologia, deixei ali de lado o teatro e não aguentei, eu ficava na aula, vou aproveitar que eu estou na cadeira, eu ficava na aula, tipo assim, era 10 horas de aula, podia que era na PUC que eu fazia, era tipo muita aula teórica, muita aula teórica, e eu ficava querendo subir em cima da mesa. Quero praticar, quero dançar, quero me mexer, quero sair daqui, que saco! E aí eu não aguentei e voltei para o teatro, aí eu entrei num profissionalizante, que eu fiz Newton Travesso, do Newton Travesso, eu entrei na EAD, aí quando eu entrei na EAD, eu entrei também na Escola de Atores da Globo, eu entrei não, eu fui convidada para fazer um teste para a Escola da Globo, aí eu não fiz nessa primeira vez, eu fiz um ano de EAD e prestei de novo, aí eu fiz o teste da oficina da Globo, e aí eu passei, aí eu fui para o Rio fazer a oficina da Globo, aí emendei uma novela, aí começou mesmo assim, né? Ah, porque você participou de várias novelas também da Globo, não foi? É, aí eu fiz Três Irmãs, voltei para São Paulo, não dava mais para eu voltar, a novela foi até abril do ano seguinte, aí eu não consegui pegar o ano seguinte letivo da EAD, então eu tive que ficar mais um ano afastada. Daí eu fiz os Três, eu peguei um filme, aí acabou o ano, eu voltei no outro ano para a EAD. Teve esse gapzinho que eu comecei já a trabalhar mais com dramaturgia mesmo, né? Porque até então, daí eu estava fazendo mais publicidade. É, que era onde, né? Tem que estar fazendo para pagar... Estava fazendo, é, estava fazendo um dinheirinho. Aí eu conhecia a Nanny Cash, eu estava fazendo a PUC ainda. Estágio. E estava fazendo estágio numa escolinha. Exatamente, a gente mandava mensagem para ela, ela não podia sair sete horários, porque a gente marcava horário para você até, nos testes. Era por isso. Ah, eu não posso, eu estou na escolinha. Mas escolinha? Mas ela não é atriz? Eu não estou entendendo. É, porque aí eu estava no teatro. Você estava fazendo psicologia? Eu estava fazendo psicologia. Mas aí eu não aguentei ficar fazendo psicologia, porque inclusive psicologia eu ia demorar um tempo ainda para ganhar dinheiro. Sim, mas hoje em dia você ia ganhar mais. E eu já estava ganhando dinheiro com publicidade. Você pegava bastante coisa. É. Ah, mas agora você usa para a sua vida, né? Que ótimo, né? Para as coisas, psicologia que você aprendeu. Exatamente, não. Você precisa... A psicologia faz parte totalmente do meu trabalho de interpretação. Exatamente, que é o que eu falo para todos. É que para mim foi uma coisa que juntou, assim, corpo e mente bem direitinho, né? Porque eu comecei fazendo dança. Então eu tenho uma facilidade e um contato físico mesmo, né? Com a arte. Uma consciência corporal, assim. Porque eu estudei desde criança, assim, corpo. E aí a psicologia entra também no processo de interpretação, assim. Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui dar uma estudadinha legal, assim. Porque os nossos estudos de interpretação no Brasil, eu acho que eu falava muito sobre isso com a galera da EAD. É muito raso. É muito ralo. Sabe? A gente não tem uma coisa muito completa, sabe? Você vai, sei lá, nos Estados Unidos, tem aula de luta. Tem aula de não sei o quê. Porque você pode fazer um monte de coisa, né? E aqui no Brasil, a gente fica um pouco restrito. Porque nessa época, que eu estava na escolinha, eu, inclusive, fazia parte de um grupo de dança. Então, tipo, eu fazia psicologia, teatro. Queria fazer tudo. Mas você queria na arte, não tinha jeito. É, eu fazia psicologia de manhã e teatro. Eu já estava no Newton Travesso. Então, eu diminuía a carga horária da psicologia. Para conseguir conciliar. Então, de manhã, eu fazia PUC e teatro. À tarde, eu dava aula na escolinha. É. Para fazer o estágio. E à noite, eu tinha ensaios de dança.